Queridos irmãos e irmãs, celebramos o quarto domingo da quaresma. Proclamamos o Evangelho de João no capítulo 2, versículos de 14 a 21. Jesus disse a Nicodemus, De fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Ora, o julgamento consiste nisto. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam manifestas, já que são praticadas em Deus. O Evangelho deste domingo volta a propor-nos as palavras dirigidas por Jesus a Nicodemus. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho único. Ouvindo estas palavras, dirigimos o olhar do nosso coração a Jesus crucificado e sentimos dentro de nós que Deus nos ama. Nos ama verdadeiramente, nos ama muito. Eis a expressão mais simples que resume o Evangelho inteiro, toda a fé e toda a teologia. Deus ama-nos com amor gratuito e sem limites. Quem olha Jesus na cruz, entende quem é Deus. Alguém que ama até dar a vida por nós que o crucificamos. Tem um nascimento debaixo da carne, comum aos animais, e o nascimento do alto, do Espírito, que nos faz homens, capazes de amar porque amados. Somos gerados pela ferida do coração de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Estamos no versículo central do Evangelho de João. O versículo do encantamento que renasce toda vez que ouvimos palavras boas como o mel, tonificantes como uma caminhada na beira-mar, entre os respingos das ondas e o ar respirado a plenos polmões. Deus amou tanto o mundo. Entre Deus e mundo, entre Deus e mim, não há distância, não há vazio. Tem um ponto de contato, o amor. É o caminho pelo qual o céu entra em mim e eu no céu. É o ponto no qual se encontram e se abraçam finito e infinito. Saboremos a beleza destes verbos no passado. Deus amou. A luz veio. Me dizem que Deus está já aqui. Encharcou de si o mundo e o mundo ficou embebido dele. Amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Isto é, considerou a nós, a mim, a este nada, a quem, porém, deu de presente um coração mais importante do que a si mesmo. Amou-me quanto amou a Jesus de Nazaré. Procuremos sentir dentro de nós esta presença e os pensamentos que se embebem como uma esponja desta verdade belíssima. Deus veio. Está no mundo. Está aqui, agora. E repitamos estas palavras a cada manhã, a cada dificuldade, toda vez que nos sentimos desanimados. Deus está comigo, com amor. Nós não somos cristãos porque amamos a Deus, mas porque cremos que Deus nos ama. Não devo fazer algo, ou melhor, devo deixar-me fazer, não colocar diques entre mim e a torrente impetuosa do amor de Deus. E não é só o homem, mas é o mundo inteiro que é amado, diz Jesus. A terra é amada, os animais e as plantas e a criação toda. E se Ele amou a terra, também eu devo amá-la com suas flores, com sua beleza, com seus filhos, com seus espaços. E nós, como Ele, precisamos de muito amor para viver bem. Quando amo, a vida dobra em mim, aumenta a força, sou feliz. E cada gesto de cuidado, de ternura, de amizade, traz em mim a força de Deus. Nesta passagem, nos é entregue o núcleo incandescente do Evangelho de João, o discípulo amado, que tem a mais fulgurante definição de Deus. Deus é amor. Que quer nos levar a confessar com admiração, Nós conhecemos e cremos no amor de Deus em nós. Nós cremos no amor. Se a mim, cristão, perguntam, Tu, o que crees? A resposta imediata é, creio em Deus Pai, em Jesus Cristo morto e ressuscitado, no Espírito Santo, na igreja. João, porém, quer nos levar a dar uma resposta diferente. Eu creio no amor. Se não tem amor, nenhuma cátedra pode dizer Deus, nenhum púlpito, não há mais contato, não há mais conexão, não há mais ponto entre o céu e a terra. Nós cremos no amor. É uma coisa muito importante para o anúncio cristão, porque a experiência do amor une a todos, porque vale para crentes e não-crentes. Todos podem crer e esperar no mundo construído sobre o amor. É o amor que faz viver, dizia Maurice Blondel. A prece eucarística quarta lembra a nossa realidade de pecado e a infinita bondade do Senhor. Diz a prece e quando pela sua desobediência o homem perdeu a tua amizade, tu, o Pai, não abandonaste ao poder da morte, mas na tua misericórdia vieste ao encontro de todos. Deus, sim, Deus veio com a sua misericórdia, como na criação, também nas etapas seguintes da história da salvação, sobressai a gratuidade do amor de Deus. O Senhor escolhe o seu povo não porque Ele o merece, mas porque é o mais pequenino dentre todos os povos, como Ele diz. E quando chegou a plenitude do tempo, não obstante os homens tivessem desrespeitado várias vezes a aliança, Deus, em vez de os abandonar, estipulou com eles um novo vínculo no sangue de Jesus, a união da nova e eterna aliança, um vínculo que nada jamais poderá interromper. Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele, para que quem crê tenha a vida eterna. Deus não quer instruir processos contra nós, não quer julgar, condenar, absolver, porque a vida do crente não é pensada à medida de um tribunal, mas à medida de florescência e de abraços. Cristo veio com a intenção de bem, veio trazer não uma sentença, mas uma graça. nos chama a excluir para sempre da imagem que temos dEle qualquer intenção punitiva, qualquer medo. O amor faz existir, nunca gera medo, e se conhece uma punição, é aquela de punir a si mesmo. é isto que podemos fazer também nós para com os outros. Nos comprometemos não para salvar o mundo, já o salvou Ele, mas para amar o mundo. Não para converter as pessoas, mas para amá-las. E se não é para sempre, pelo menos para hoje, pelo menos por um pouco, e fazer assim, porque assim faz Deus. E isso não é tão difícil na realidade. Basta muitas vezes pequenas coisas, comportar-se como Jesus, junto de cada um destes pequenos, que são os seus irmãos, por uma palavra de acolhimento, um serviço prestado, um pouco de mútua ajuda, um gesto de partilha, um momento de escuta. Empreender também atitudes para mudar o que pode ser mudado, para que haja menos injustiça e exclusão. Preparar a Páscoa com os mais esquecidos. Tu, ó Deus, não enviastes o Teu Filho único ao encontro de homens perfeitos e santos, e sim, de homens pecadores egoístas, autossuficientes, a fim de lhes apresentar uma nova proposta de vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Vosso amor nos salvou e transformou nossas vidas. E agora, Senhor, livra-nos do egoísmo e do orgulho que geram escravidão e infelicidade, e faze que a oferta do Teu amor nos impulsione a escolher sempre a luz e praticar as obras do amor para entrarmos na vida eterna. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto